Óbvio que Deus, bisconcei o queita-tó Cáspia brilha aqui, não vou casar com a parede-me Óbvio que Deus, bisconcei o queita-tó Cáspia brilha aqui, não vou casar com a parede-me Saí minha curta que eu vou espiar Por mim me diga que tem caçó Minha boca já que eu vou casar Saí minha curta que eu vou espiar Por mim me diga que tem caçó Minha boca já que eu vou casar Guai, 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 guai Guai, 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 guai Guai, 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 guai